No dia que eu vim-me embora, minha mãe chorava em ai, minha irmã chorava em ui, e eu nem olhava pra trás. No dia que eu vim-me embora, não teve nada de mais. Você quer substituto espetáculo melhor que o titular. É isso, maravilhíssimo. Olha aqui, o professor Marco Antônio Vila lança hoje esse livro aqui, que você vê em minhas mãos, Quando Eu Vim-me Embora, que joga luz e trata da questão da migração nordestina pra São Paulo. Olha aqui, você que nos acompanha pelo YouTube tá vendo aqui a capa desse lançamento, mais desse lançamento, mais um livro aí pra coleção de tantos outros já lançado pelo professor Vila. Vila, vamos lá, o que que te levou a escrever, a escolher esse tema, a discorrer sobre ele? Foi mais um desejo aí, e o interesse próprio de quem gosta de boas histórias aí? Ou você como historiadora identificou que a bibliografia era falha, os estudos a respeito desse tema eram ainda insuficientes? Olha, primeiro, eu trabalho com história política e história social, isso é um livro de história social, e na verdade é uma continuidade, uma preocupação que eu tenho desde os anos 90. A minha tese de doutorado foi sobre Canudos, né, chamando Canudos, o povo da terra. E a partir dali eu estudei muita coisa sobre o Nordeste, no ano 2000 saiu um livro chamado Vida e Morte no Sertão, História das Secas do Nordeste, no século XIX e XX, que tem várias edições, inclusive. E aí sempre eu tive preocupação, no caso da imprensa, de debate sobre política do governo federal pra região nordeste e tal. E aí essa questão da chegada dos migrantes nordestinos aqui a São Paulo era uma preocupação minha dos dois livros anteriores. Mas na correria do dia a dia eu tinha começado a escrevê-lo e a pesquisar há muito tempo, desde o começo desse século e tal. Mas tive dificuldades depois de juntar toda a documentação. E nos últimos meses eu consegui ter um pouco mais de tempo e tal, e articulei então um livro que conta justamente a origem. A música, a referência do título é justamente essa música, que eu gosto muito também da introversão de Elis Regina, que tem dessa música. E aí eu teve possibilidade de poder pôr ordem em toda essa documentação, porque a questão que você levanta é interessante. No campo da história, você tem alguns trabalhos na antropologia, na sociologia, mas na história tem muito pouco sobre a migração nordestina pra São Paulo. Eu começo até contando a história de um conto do Edgar Allan Poe chamado A Carta Roubada, que é um conto que um sujeito estava chantageando uma terceira pessoa com a carta que ele tinha. Esse sujeito invade o apartamento pra procurar lá em Paris onde está, olha em todo lugar, olha nas paredes, quebra teto, etc. Ela estava em cima da mesa, na frente de todo mundo. Então eu vejo que a migração nordestina está na frente de todos. Quando você tem novela, as novelas falam da imigração italiana, fundamentalmente São Paulo, portuguesa, espanhola. E a presença nordestina é simplesmente ignorada, tal. Então eu justamente recupero os dados estatísticos, levanto todos e vou contando histórias de pessoas. Estão em vários momentos do livro, a voz não é minha. A voz são...